Salve, salve galera, quem fala é o Jô, tô começando mais um vídeo, bom hoje eu tô aqui com o Rico, nós vamos fazer uma montanha aí, em primeira pessoa, isso vai dar merda, merda, bora Tá, vou seguindo ele aqui, vambora Eita, já vem o carro quase me matando ali, já ia durar bastante nesse motocross aqui, viu Nossa, olha pra isso, mano A gente tá andando fora do mapa, mano, que bizarrice, velho Eita, porra, os carros, na verdade os carros não tão fechando, tá verde pra eles, é nóis que tá metendo louco, velho Bom, deu uma raspadinha no carro ali, ninguém viu nada Eita Então vai, vai segurando aí o corredor monstro Corredor da morte Mano, é meio estranho pilotar a moto, primeira pessoa aqui no jogo Não tô acostumado com isso ainda Já carro eu mando de boa, desde que não esteja um exaustor gigante Ah, sacanagem, uma disputa de mercado agora É, não vou fazer, não vai dar pra fazer Tá, se isso daí sair da frente, isso aí, ajudou pra caralho É que eu tenho que tomar cuidado que os carros é meio troll, mano Os carros entram com tudo Por isso é bom sempre andar no acostamento Ou no meio da pista mesmo, né Como eu tava fazendo ali, só que no meio da pista ainda é perigoso alguém fechar Bom, não faço a... Mano, olha pra que bizarro esse mapa, cara A gente não tá andando na pista, a gente tá andando do lado da pista Que viagem é essa, doido? Eu acho que a motinha dele corre mais que a minha Eu acho que lá atrás ele tava reduzindo mesmo É, ele tá reduzindo pra me alcançar Eita porra Péssima ideia, mano Vou olhar pra trás, péssima ideia mesmo Eita E aí, em primeira pessoa, opa Nandinha ficou online, eu vi isso, hein Mano, nós vai subindo naquela motanha, cara Esse bagulho vai dar ruim, vai dar ruim pra caralho Eita, quase bati Já foi na vila despelada Olha o doido fazendo doido esse Pronto, vamos continuar aqui Ele cair na vila despeladão A vila despeladão não fica ali atrás Olha, aqui na frente Nossa, eu quase dei uma fechada bruta nele Nem fudendo que ele dá em primeira pessoa Como é que o cara tá seguindo o caminho certinho Primeira pessoa, mano Isso é louco Putz, passamos bem um bocado, viu Opa Nossa Aê, Nandinha, apareceu Olha o milagre Você vai ter que fazer a primeira missão do offline primeiro Que é aquela lá do assaltar banco Beleza Carregando um modo de história Estou fazendo uma trilha aqui com um colega Eita, porra Isso mesmo, doido Está na frente Quer morrer Isso é louco, mano Fazer trilha de moto de primeira pessoa O bagulho é meio doido Eu não sei como que é o pirata Mas eu sei que online às vezes demora pra caramba pra carregar É, piratation demorava também E se você for tentar entrar numa seção que tem hacker demora mais ainda Ai, cara, tirei oi, que porra Ai, tirou o zé Ah, não, não dá pra colocar de cima Ai, que emoção Deu ruim A gente invadiu os peladão aqui A polícia tá querendo matar a gente agora É, agora né, tá subindo uma montanha tentando fugir da polícia Subir a montanha a pé ainda, mano A gente vai se fuder E não é pouco, tá ligado Ai, que emoção Deu ruim Eita porra! Nossa! Eita! Ah é! Sobrevivi! Nossa, vai se fuder! O que foi, Nandia? O que foi, Nandia? Deve ter conseguido me aproveitar. O que é isso? Uh! Sabe seguir para a sessão? É a missão inicial ainda. Ah tá. Essa missão demora um pouquinho. Caralho! Ô policial filho de quem? Caralho! Eu tô rodando muito bem. É até mais bonito. Eita porra! Agora eu caí da moto. Acho que o piratório até sei. Tira o palmo aqui. Aí Nandinha, no GTA você vai poder beber, ficar louca, desmaiar que ninguém vai abusar de você. O máximo que vai acontecer é você acordar junto com o lixo. Ou do outro lado da cidade, essas coisas acontecem às vezes. 5! Mano, esse Rico... Que pariu! Caramba, esse Rico inventa moda Porra, essa merda desse mais sempre atrapalhou Ok, agora nós estamos subindo ao Tilly Alguém caiu da moto de novo Opa, paraquedas, tem que pegar O que é essa merda? Eu não sei Se você falar, talvez eu saiba O Gabriel nos almoçou, quase morreu Caramba, esse jogo está muito bonito Me perdi aqui na trilha Mano, sem nexus essa trilha, do nada tem maior rampona para subir Opa, subindo a trilha aqui Mano, se eu errar essa trilha eu morro Eu estou alto pra caralho Caramba, eu empurrei o moleque para dar trilha e caí junto Aí eu consegui voltar para a trilha Aí eu consegui voltar para a trilha Ai caramba Ai meu Deus Ai meu Deus, que beleza Holy shit Cara, foi engraçado Cara, essa trilha está nos levando para o lugar errado Eu acho É, por algum motivo a gente já tinha passado do Monte Stylied Políticas, não sei o que lá Aí eu consegui Aí eu consegui Caramba, mano Um ano para conseguir fazer o bagulho Mano, se eu cair errado vai dar muita merda Opa Ok Caralho, que brisa Caralho, o GTA é muito da hora A vista de primeira pessoa Não vai quando você pula de paraquedas Eu montei mais alto do Do monte mais alto do jogo O doido está tirando Nem sabia que tinha como atirar O cara descobriu um jeito de atirar de paraquedas Caralho, GTA só cola Que é doido Olha lá, o cara está atindo um RPG de paraquedas Como isso Caralho, que viagem é essa Eu estou doido Mano, a montanha é lá em cima Isso é louco Ah não, não é cor não É flare Mas como o cara está atirando flare? É aquele arco-úris todo colorido Que eu não sei como é que faz Comprar um preto O que é que é que está? Botei a cabeça aí, né? Ai, fui Caralho Que viagem é essa? Deixa eu desviar aqui, senão eu vou dar uma cabeçada numa casa aqui Pressiona, não sei o que lá Tá Editar pra uma personagem Ai, que homem feio, velho Tchau